E aí, a Fartana é a Fartana! Meu nome é Fernanda Helene, eu sou profe de Direito Previdenciário e hoje teremos aí um panorama topíssimo de Direito Previdenciário, começando obviamente pela história do Direito Previdenciário. Lógico que eu vou dar ênfase na história do Direito Previdenciário, na Seguridade Social, na verdade, no Brasil. Então bora lá! Falando sobre história, história, a evolução histórica, né, da Seguridade Social. História da Seguridade Social, da Seguridade Social no Brasil. Social no Brasil. Você vai perceber o seguinte, o que que acontece? Tem muitas datas, mas eu sempre falo, vocês têm que memorizar, você tem que memorizar só anos, você não precisa memorizar aqui mês e dia, beleza? Mas a importância de memorizar os anos é imprescindível porque incide muito nas provas, beleza? O nosso primeiro marco aqui temos dentro da Seguridade Social, lembrando que Seguridade Social, a estrutura dela não é só Previdência Social, é Previdência Social, Assistência Social e também Saúde. Então fechou! Quando fala de história da Seguridade Social, a gente tem o primeiro marco em 1543. Isso mesmo, 1543 com as Santas Casas de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia. Show que era uma estrutura que atualmente é muito mais ligada a hospitais, mas tinha também uma parte assistencialista com relação a essas Santas Casas de Misericórdia, fechou? De 1543 a gente dá um salto, a gente dá um salto para 1835, 1835, que a gente parte aí para as estruturas dos Montepios, dos Montepios, com destaque para o Montgeral, Montgeral dos Funcionários Públicos, beleza? Só que você pode falar assim, nossa, mas tem esse salto mesmo? Tem esse salto? Porque 1500 aí, rememorando as aulas de história, Brasil aí, descoberto em 1500 e teve uma, passou-se um tempo até começar o desenvolvimento propriamente do país. Por isso que tem esse intervalo tão grande, fechou? Não estranhe esse intervalo porque ele é natural dentro do desenvolvimento do país. Tá, 1835, show! Aí eu passo para 1888, que eu tenho o quê? A caixa de socorros. E eu vou combinar desde agora com você o seguinte, aqui, de forma didática, eu passo primeiro as normativas infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição e os marcos temporais, depois eu só passo contigo a Constituição. Porque se eu divido isso, fica mais didático e também fica mais fácil para você memorizar. Fechou? Então primeiro eu passo as normas e os marcos temporais, depois eu foco com você na Constituição. Certo, 1889, temos aí a caixa de socorros. Por que eu não me adentro muito? Porque as questões, elas tendem a não serem tão profundas em algumas datas históricas, mas você tem que se ligar no quê? Você tem que se ligar nas palavras-chave aqui para você acertar as questões. Fechou? 1888? Passamos para 1919, quando temos aí a normativa para acidente, acidente de trabalho, indenização por acidente de trabalho, né? Tem-se aí um aumento da dignidade do trabalhador e reconhecimento de direitos. Certo? 1919, aí já passamos para 1900. Agora a gente tem o marco, que é a grande virada da Previdência Social no país. A grande virada temos em 1923 com a lei Eloy Chaves. Eloy Chaves. O que foi esse rolê aqui? E esse aqui é um grande destaque, por quê? Até hoje é considerado o dia da Previdência quando começou a valer, na verdade, entrou em vigor a lei Eloy Chaves. Rapidamente falando sobre ela, 1923, imagina o marco histórico do Brasil nessa época. Era o quê? Ferrovias, não eram vias, né? Rodovias, eram ferrovias. Então, os ferroviários que trabalhavam nessas empresas ferroviárias de construção de estradas, eles estavam insatisfeitos com o trabalho e tinha-se na época, é o lado B da história aqui, tinha-se na época uma possibilidade de greve entre esses ferroviários. Então, o que aconteceu? Esses donos das empresas foram até o parlamentar Eloy Chaves, propuseram para que tivesse essa normativa, protegendo aí os trabalhadores, criando-se então o que nós conhecemos de CAPS, que é as Caixas de Aposentadorias e Pensões, primeiramente para essas empresas. Então, veja que é algo privado, né? Ligado à empresa, a essas empresas ferroviárias, estritamente para esses funcionários dessas empresas. Show? Então, este aqui é o primeiro marco, né? É conhecido, na verdade, como o marco da Previdência Social. Isso cai em prova, ela cai, então é necessário que você saiba. Mas se atente, é a primeira normativa de Seguridade Social? Não é a primeira normativa de Seguridade Social, não é a primeira estrutura de Seguridade Social? Porque lembra que Seguridade Social é Previdência, Saúde e Assistência. E aqui eu tenho o marco em si, o marco da Previdência Social com a lei Eloy Chaves. Show? Tem a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões, essa estrutura de Caixas de Aposentadorias e Pensões, estritamente aos funcionários dessas empresas. Show? Passando um pouco mais para frente, eu tenho 1933, que o que aconteceu em 1933, e toda essa década de 30? Nessa década aqui, neste período, por quê? Imagina o seguinte, dentro de todos os trabalhadores do país, uma parte, uma parcela desses trabalhadores começam a ter o quê? Direitos, direitos com estrutura previdenciária. E os demais trabalhadores de outras categorias profissionais também desejam ter a mesma coisa. Então, o que acontece? Começa a se instalar no país essas reivindicações destes funcionários, destes trabalhadores, para que eles também tenham uma extensão de proteção social, de proteção previdenciária. Então, em 1933, nós temos o marco das IAPs, que são 12 IAPs, na verdade, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões e Aposentadorias e Pensões. E aqui, aqui você tem o quê? Categoria profissional. Aqui você tem categoria profissional. Profissional. 1933, especificamente, eram dos marítimos. Só que outras categorias destacadas nessa década, eu costumo dizer que é o mnemônico MCBIL. 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 MCBIM, na verdade. MCBIM. Por quê? São os marítimos, são os comerciários, os bancários e os industriários. Isso aqui está na década de 1930. Na década. Especificamente, 1933, são os marítimos. Fechou? Inicia-se esse marco e tem-se o quê? Categoria profissional, para além de especificamente, como aqui acontecia, os funcionários das empresas ferroviárias. Tranquilo? Beleza. Seguindo aqui, seguindo aqui, você vê, né? Fica natural, fica nítido, porque a estrutura histórica influencia diretamente na criação e majoração e extensão destes direitos previdenciários dentro do país. Tá. Então, 1933, temos aqui a categoria profissional dentro dessa estrutura. E eu vou pular para 1960. 1960, nós temos o quê? A Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social. Lei Orgânica da Previdência Social. O que que ela faz, a Lei Orgânica da Previdência Social? Ela unifica as normas, que até então estavam todas espalhadas, né? Essas normas previdenciárias estavam espalhadas. O que que ela fez em 1960 com a Lopes? Ela unifica as normativas, uniformização dessas normativas, né? Unificação. Você tem um monte de coisa que eu faço, eu reúno tudo aqui na Lopes, na Lei Orgânica da Previdência Social. Aí, seguindo, eu tenho em 1966 com uma polêmica aqui para 1967, que é o quê? Aqui em 1966, 1967, você tem a criação, a criação do INPS. Criação do INPS. Do INPS. O Instituto Nacional de Previdência Social quer o quê? Veja aqui, veio CAPS, depois IAPS, depois INPS. O que que ela fez? Se a Lopes, o marco dela foi a unificação das normas, do INPS foi a unificação dos institutos de aposentadorias e pensões. Aqui, ele unifica os IAPS, né? Os IAPS aqui. Fechou? Tranquilo. Então, a gente tem o quê? Tem essa estrutura histórica avançando, né? Temos um avanço da Previdência Social. Feito aqui, criação do INPS. Em 1900, por que que eu coloquei essas duas datas? Por quê? A norma, ela é de 1966, só que ela começou a valer em 1967. Tanto é que ela já foi uma questão de prova anulada, que tinha colocado em 1966, uma questão CESP, do último concurso do INSS, inclusive, que o edital foi em 2015 e a prova foi em 2016, porque a banca colocou em 1966 e a criação efetiva, ela, na norma, foi em 66. Só que a efetivação foi em 67, por quê? Como a norma era do final do ano e ela colocava uma data, que se iniciaria apenas no ano seguinte. Tranquilo? Certo, seguindo aqui, temos 1977. Aqui, eu tenho, em 1977, o marco, né, do SIMPAS. O Sistema Nacional, aqui, o SIMPAS. Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E qual que é o rolê aqui do SIMPAS? Aqui, tivemos uma estruturação muito grande da Previdência e Assistência Social, porque é o SIMPAS, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. E nós temos aqui a criação de uma estrutura que tem um mnemônico que facilita bastante para você memorizar, que é o seguinte, é o difícil, é o difícil, que é o difícil, certo? O difícil é o quê? São todas essas estruturas dentro do SIMPAS, que compõem o SIMPAS. Aqui, temos o quê? O D é de data prévia. Data prévia que existe até hoje, já foi questão de prova, é uma empresa que existe até hoje, que ela cuida do processamento de dados da Previdência Social. Com toda essa tecnologia, automação que vem acontecendo já dentro do INSS, então, está na responsabilidade da data prévia. Aqui temos o IAPAS também. No F, temos o FUNABEM. FUNABEM. No I, de novo aqui, temos o INPS, que fazia parte dessa estrutura, que fazia parte dessa estrutura. Aqui no C, temos o SEMI, central de medicamentos. No I, aqui, temos o INAMPS. O INAMPS. E no L, o LBA. Legislação, legião, na verdade, legião aqui. O LBA. Show? Fer, tem que memorizar esse rolê? Tem. Tem, porque cai em prova. Então, o milimônico aqui facilita. Então, lembra que é um sistema, e esse sistema, temos o destaque aqui, relativo a esta... Imagina que estávamos ainda numa progressão de direitos, numa extensão de direitos. E aqui, essa estruturação, quanto mais estruturado está o Estado com relação à norma, seja a normativa, seja a unificação, né? Essa estrutura estatal dos órgãos, mais protegido estatalmente, né? Tem mais estrutura para que isso realmente funcione. Tranquilo? Em 1977, temos esse marco aqui, então, no SIMPAS. Seguindo, seguindo aqui, temos em 1977, 1990. Em 1990, temos a criação, a criação do INSS, isso mesmo. Do INSS, que é o quê? O INSS foi a fusão, a fusão do IAPAS, do IAPAS, mais o INPS. Então, a fusão do IAPAS com o INPS fez o quê? A criação do INSS, esse marco aqui, em 1990. Então, realmente, tinha-se aí o INPS antigamente, e passou-se a ser, então, o Instituto Nacional do Seguro Social. Anteriormente, era Previdência e passou a ser chamado de Seguro. Lembrando que Seguro e Previdência são sinônimos. São sinônimos, tranquilo? Em 1999, temos aqui, então, 1991. As legislações, que até hoje estão em vigor, 8.212, de 91, e 8.213, também de 91. Show? Custeio e benefícios da Previdência Social. 1.900 e, temos, passamos mais um pouquinho, 1.999, temos o quê? O decreto, o marco normativo, decreto 3.048, de 99, que foi recentemente alterado, alterado, atualizado, pelo decreto, decreto 10.410, de 2020, pós-emenda constitucional 103, de 2019. Show? E o decreto, qual que é o rolê dele? O decreto, ele é o quê? O regulamento, opa, ele é o regulamento da Previdência Social. Regulamento da Previdência Social. Certo? Então, estes aqui, que eu acabei de dizer pra ti, são, fazem parte do histórico da Previdência Social, os principais destaques históricos pra você memorizar data, né, ano, e também o que aconteceu, qual foi o marco dentro deste ano. Lembra que eu te falei? Primeiro eu vou falar os normativos e os marcos históricos, depois eu entro na Constituição Federal. Agora eu vou desenhar contigo, desenhar contigo, o rolê das Constituições historicamente relacionadas à Seguridade Social. Então você vai lá pegar o seu caderno e vai fazer o seguinte. Começa torto, não precisa começar torto igual eu. Vamos lá de novo. Vai fazer um 1 bem grande. Você vai fazer um 1 aqui. Vai fazer 1.800. 1.800 porque temos duas Constituições aqui, marcos em 1.800. Então temos 1.824, 1.824 e 1.891. Show! 1.800, 1.824, qual que é o marco aqui? A palavra-chave, a expressão-chave são o quê? Socorros públicos. Socorros públicos. Show! Já em 1.891, temos o quê? Aposentadoria, aposentadoria por invalidez, por invalidez do funcionário público. Do funcionário público. Do funcionário público. Show! Beleza, Fer? Temos o quê? Duas Constituições de 1.800. Agora a gente vai para as Constituições de 1.900. Então bora para as de 1.900. Das de 1.900 aqui, temos 1.930, 1.900. De 1.900 nós temos duas, 1.934 e 1.937. 1.934 e 1.937. Aqui em 1.934, temos o destaque para o tríplice custeio. Tríplice custeio, tá bem? Tríplice custeio era o quê? A estrutura era feita, né, por meio de empregador, empregador, empregado. O custeio era feito pelo empregador, pelo empregado e pela união. Show! Pelo empregador, pelo empregado e pela união. Aqui já em 1937, em 1937 temos o quê? O marco aqui relacionado à expressão é o seguro social. seguro social. Certo, eu preciso agora seguir nas constituições, eu tenho 1946, 67, 88. Então, eu pego do 3 aqui, eu passo para o 46. Para o 46. Do 46, o destaque aqui do 46 é a expressão previdência, previdência social. Já previdência social. E daqui do 46 eu passo para a de 67. A de 67, que é a estrutura que o destaque dela é relacionado ao seguro desemprego, né? Ao seguro desemprego. Seguro desemprego. e seguindo aqui, temos 88, a nossa constituição até hoje que tem o marco da seguridade, a estrutura da seguridade social. Feito da seguridade social. Lembrando que seguridade social é aquela estrutura de saúde, saúde, previdência previdência e assistência social. Fechou? Eu costumo dizer que aqui a seguridade social é o megazord da seguridade social composto pelos rangers, né? Saúde, previdência e assistência social, que juntos compõem o megazord da seguridade social. Fer, eu posso a princípio, assim, você também falou que INSS significa seguro, o primeiro S do INSS é seguro e eu confundo um pouco com seguridade. Nessa primeira etapa, até você aprofundar no conhecimento, pode ser natural esse tipo de confusão. Pode ser natural. O que acontece aqui? Qual que é minha dica para você não confundir? Previdência é sinônimo de seguro? Seguro é menor do que seguridade. então seguro está dentro de seguridade. Essa dica é muito simples, visual, que faz com que você não erre mais essa matéria e não confunda esses institutos. Feito? Tranquilíssimo? Então essa aqui é a nossa histórica, a nossa parte histórica de marcos históricos da Seguridade Social. Dando continuidade a essa estrutura de Seguridade Social, entraremos em princípios constitucionais, em princípios constitucionais da Seguridade Social. Então bora em princípios constitucionais da Seguridade Social, porque se eu falei ali em 1999, 1999, temos o que? 1999, 1999 não, 1988. 1988, a Constituição de 1988, que estrutura a Seguridade Social, que estrutura a Seguridade Social até hoje, sendo o marco, eu tenho o que? O artigo 194 da CF, que fala sobre Seguridade Social. E lá, abrindo o artigo 194, o caput, ele fala o seguinte, Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a segurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Esse é o caput, é a cabeça do artigo, né? Caput é uma expressão latina que significa cabeça do artigo, que é o que? É o enunciado do artigo lá, quando você se deparar com o artigo 194 da Constituição. Então esta é a estrutura da Seguridade Social. Artigo para você memorizar e ter na cabeça, com certeza absoluta, porque ele despenca em prova, despenca em prova. Seguindo aqui, falando da estrutura da Seguridade Social, lembrando que ela é relativa à saúde, previdência e assistência social, temos os princípios constitucionais, chamados princípios objetivos, encontrados ali embaixo. Então eu tenho o enunciado no caput do artigo 194 e eu tenho o parágrafo único, o parágrafo único que fala dos princípios objetivos, né? Como é que acontecerá essa organização da Seguridade Social no parágrafo único? Então, seguindo aqui para os princípios, princípios objetivos, você vai reparar que no artigo 194 o parágrafo único não vai estar escrito lá princípios, estará escrito objetivos, por isso que eles são chamados princípios objetivos aqui. E seguimos ali em sete incisos, em sete incisos falando sobre esses princípios objetivos, lembrando que eles, eles, por estarem na Seguridade Social, se aplicam, se aplicam à Saúde, Previdência e Ciência Social, logicamente, por cada uma delas ser uma estrutura diferente, a aplicação será distinta, né? Será peculiar conforme a estrutura de cada uma delas. Princípios objetivos, show. O inciso 1, o inciso 1, ele vai falar da universalidade, 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 da cobertura, da cobertura e do atendimento, e do atendimento. Esse rolê aqui não é à toa que a universalidade está no inciso 1, mostrando exatamente da primazia, né? Essa preferência à universalidade da cobertura e do atendimento. O que significa o quê? Universalidade da cobertura e do atendimento é o quê? Cobertura é o requisito ou o objetivo. é o caráter objetivo e o atendimento é o subjetivo. Fer traduz esse rolê que está muito estranho, está muito juridiquês. O que é o quê? O que é o quê que é ótimo? Universalidade da cobertura, esse caráter, objetivo, significa o quê? Quando eu estou falando de seguridade social, na universalidade eu costumo falar que é uma analogia, eu faço uma analogia com abraço. Então, a universalidade é o abraço da seguridade social. E qual que é a cobertura desse abraço? O requisito objetivo são os riscos sociais. Os riscos sociais também conhecidos como contingências, um exemplo de previdenciário de um risco social é a morte. Qual que é o atendimento? Qual que é a cobertura? Na verdade, o atendimento e a cobertura é a pensão por morte. É a pensão por morte. Então, eu tenho a contingência que é a morte, tenho o benefício previdenciário que é a pensão por morte e o atendimento que é o requisito subjetivo subjetivo é o que? É a clientela para quem que será direcionada esta cobertura. Esta cobertura para quem será direcionada a pensão por morte é para o segurado? Não, o segurado faleceu. É opção para os seus dependentes se eles existirem. Tranquilo? Então, aqui eu tenho universalidade da cobertura que é o objetivo, universalidade do atendimento, caráter subjetivo. Isso também entra, obviamente, tanto na saúde como na assistência social. Seguindo dois aqui, seguindo dois, temos a uniformidade. Uniformidade relacionada aqui, você vai ver o seguinte, historicamente, lembra que eu falei com você até agora sobre as estruturas históricas da previdência social, da seguridade social no país? Os princípios, eles também refletem isso. porque pode parecer você olhando para os princípios muito genéricos ou muito repetitivos com relação a garantias, mas eles não. Eles sempre têm um histórico atrás ou de desigualdade que faz com que eles sejam totalmente necessários à sua expressão e também, obviamente, à prática deles na vida social. Na vida social. Então, eu tenho uniformidade e equivalência. Uniformidade e equivalência. de benefícios e serviços, de benefícios e serviços às populações, às populações urbanas e rurais. Às populações urbanas e rurais. Eu tenho uniformidade e equivalência. O que eu quero dizer com uniformidade e equivalência? Eu tenho uma uniformidade de cobertura, eu tenho uma uniformidade de cobertura, ou seja, eu vou proteger aqui os mesmos riscos sociais, e a equivalência será no benefício, no acesso a esses benefícios. Significa dizer, por exemplo, que uma população, um trabalhador urbano e rural receberam o mesmo valor do benefício? Não significa dizer isso, porque eu não estou falando aqui de equidade, eu estou falando de equivalência. equivalência. Qual que é a diferença aqui? Significa que cada um deles tem um histórico contributivo, certo? Na hora do cálculo deste benefício, é o mesmo risco social, por exemplo, a idade avançada, sendo risco social aqui, acessarão um benefício previdenciário, uma cobertura numa aposentadoria. Sendo a mesma aposentadoria, na hora do cálculo, cada um deles será feito o mesmo cálculo, ou seja, mesmo coeficiente, mesmo rolê. Só que qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser a diferença? Na verdade, mesmo coeficiente, não necessariamente, mas mesma regra, ou seja, vai ser aplicada a mesma regra. Se vai ser aplicada a mesma regra, show, eu tenho uniformidade dos benefícios e equivalência na hora deste cálculo, na hora da prática dele, certo? Só que qual que vai ser a diferença? Se cada um desses trabalhadores tem um histórico contributivo, na hora do cálculo, o resultado desta RMI, da renda mensal inicial do benefício, será diferente, certo? E isso não fere uniformidade e equivalência, porque eu não estou falando que eles vão acessar o mesmo valor de benefício, mas eles têm uniformidade e equivalência com relação ao acesso a benefícios e serviços, entende? Então, essa é a diferença aqui, porque anteriormente, por exemplo, com a estruturação do Fundo Rural em 1963, a estruturação depois em 71, com aquela criação, né, estruturação de benefícios previdenciários, a aposentadoria deste trabalhador rural, era no valor de 50% do salário mínimo maior dentro do país, porque na época não existia uma uniformidade do salário mínimo no Brasil. Então, 50%, imagina, existe uma diferença aí de trabalhadores urbanos e rurais. Além disso, esse 50%, essa aposentadoria era só paga, era paga apenas para o arrimo de família, né, aquele, o chefe da casa que trazia o valor. Entendido? Então, historicamente, esse princípio é importantíssimo que ele esteja aqui para tornar, né, uniforme e equivalente os benefícios e serviços das populações urbanas e rurais que historicamente não tinham uniformidade nem equivalência. Show! Seguindo aqui, temos o 3, seletividade, seletividade e distributividade, distributividade da prestação aqui de benefícios e serviços, né, na prestação de benefícios e serviços. O rolê da seletividade e da distributividade acontece com o seguinte, ele é também conhecido como um freio constitucional para a universalidade. Pô, pô, feira aquele abraço, aquele rolê todo na universalidade, vem o princípio no 3 e já corta essa universalidade. Por quê? O Estado tem uma limitação para conseguir, na prática, aplicar essa universalidade. Então, a seletividade e a distributividade, ela já vem frear, então, ela é um freio também, essa expressão, freio constitucional para a universalidade da cobertura e do atendimento. Então, ela freia a universalidade em que sentido? Ela freia porque ela seleciona os riscos sociais e distribui para quem, aonde aquilo é mais, mais desastroso. Digamos assim, vou de exemplo para ficar mais fácil. O benefício, o benefício previdenciário auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago aos dependentes, não é pago ao segurado preso, não é um auxílio bandido, né? Ele é um, o auxílio-reclusão, ele é pago aos dependentes. Por quê? Mas ele é pago a todos os dependentes deste segurado que está recluso em regime fechado? Não. Este segurado recluso em regime fechado deve ser um segurado de baixa renda, de baixa renda. Quando eu faço essa restrição, quando eu faço essa restrição, existe aqui, é um exemplo, né, de seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Qual que é o rolê aqui? Você encontrar especificamente seletividade e distributividade. Eu seleciono o risco social prisão aqui, tem toda a estrutura, tem toda a estrutura do auxílio-reclusão, especificamente, deste segurado de baixa renda e eu vou distribuir para os dependentes de um segurado de baixa renda. Por quê? Não são todos os segurados presos que os seus dependentes receberão auxílio-reclusão. São segurados reclusos em regime fechado, uma estrutura, uma seleção aqui, e eu distribuo para os seus dependentes deste segurado de baixa renda. Eu tenho uma distributividade aqui. Por quê? aonde mais é trágico, como eu disse para você, esse risco social. Se fosse, por exemplo, a prisão, a prisão de um segurado de alta renda, a prisão de um segurado de alta renda, que ele fosse pago um auxílio-reclusão aos seus dependentes, não faria sentido. Por quê? Se eu tenho uma estrutura de alta renda nesta família, se eu tiro o segurado, não existe um caos interno aqui. Lógico que existe uma desestruturação por conta deste risco social, dessa contingência prisão. Porém, não existe o caos implantado aqui. Já, quando eu vejo numa família, eu coloco isso num cenário de uma família de baixa renda, com um segurado de baixa renda, para o pagamento dos seus dependentes, imagina se esse segurado é o arrimo de família, aquele que traz, enfim, a esposa, um exemplo aqui hipotético, a esposa, cuida dos filhos, são filhos menores, crianças, este segurado, ele trabalha, tem a CLT, por algum motivo, tem carteira assinada e tudo mais, por algum motivo, ele é preso, eu vou exemplificar aqui, ele é preso, o que acontece? Sendo essa família de baixa renda, sendo essa família de baixa renda, ele, por exemplo, recebendo o valor de um salário mínimo, o valor de um salário mínimo, o que vai acontecer? Será pago o auxílio e a refusão para esta família, para esses dependentes. Eu coloquei aqui esposa, o cônjuge e filhos menores, que são dependentes deste segurado recluso em regime fechado. Entendido isso, então a seletividade e distributividade é um freio mesmo para a universalidade da cobertura e do atendimento. Seguindo aqui, lembra que são sete incisos, são sete princípios específicos no artigo 194, então bora lá. seguindo os princípios no inciso 4. No inciso 4, temos, no inciso 4, temos irredutibilidade, irredutibilidade do valor dos benefícios. Do valor dos benefícios. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Quando eu falo aqui de irredutibilidade do valor dos benefícios, eu quero dizer o quê? Olha, os benefícios, principalmente o benefício previdenciário, não pode sofrer essa redução. Por quê? Quando eu estou falando aqui de proteção social, de proteção previdenciária, se o valor ele é diminuído, a proteção social ela fica o quê? Comprometida. Então, a irredutibilidade do valor dos benefícios é importantíssima para a estruturação, para a continuidade, para que a proteção social desses benefícios e serviços da Seguridade Social sejam efetivos, sejam eficazes dentro da sua cobertura. Então, irredutibilidade do valor dos benefícios. Lembra que aqui eu estou falando de Seguridade Social? Quando você se refere à irredutibilidade nos benefícios previdenciários, os benefícios previdenciários, o valor aqui, a irredutibilidade do valor será a irredutibilidade do valor real. do valor real. Diferentemente, diferentemente da irredutibilidade da Seguridade Social. Da Seguridade Social é do valor nominal. Aqui é do valor nominal. Especificamente dos benefícios previdenciários, tem-se uma garantia ainda maior do valor real, que é a manutenção da potência de compra, do valor de compra deste benefício previdenciário que é atualizado todos os anos, atualizados anualmente. Tranquilo? bom, seguindo aqui, irredutibilidade dos benefícios, vamos para o inciso 5. Vamos para o inciso 5. Aqui temos a irredutibilidade do valor dos benefícios, temos o U-U-C-E-D-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T- participação no custeio. O que significa isso? Quando eu falo de equidade, agora sim eu me refiro a equidade, não equivalência. Equidade na forma de participação do custeio significa dizer o que? Se eu tenho uma estrutura de seguridade social, de financiamento dessa estrutura de seguridade social, o que acontece? Eu coloco uma equidade na forma de participação do custeio. Significa dizer que quem tem potência menor vai contribuir de forma menor. Quem tem potência maior, contribui de forma maior. Isso significa equidade na forma de participação do custeio. Se você tem possibilidade de contribuição menor, você vai contribuir de uma forma menor. Se você tem possibilidade de contribuição maior, você contribui também de uma forma maior. Exemplo, Fer, exemplo. Um exemplo é antiga dona de casa, também colocada dona de casa, mas aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico em âmbito residencial. Este, de baixa renda, pode contribuir para previdência social como um segurado facultativo, ou seja, como ele não exerce uma atividade remunerada, ele não tem a vinculação obrigatória, a filiação obrigatória com o sistema. Então, ele pode, essa pessoa, homem ou mulher, pode contribuir para a previdência social, pode contribuir para a previdência social, e ali tem uma regrinha de 14 e 16 anos, eu vou entrar nela aqui agora, né, porque o decreto diz 16, a lei diz 14, mas enfim, falando sobre este segurado facultativo, que contribui para a previdência social. Sendo uma estrutura de baixa renda, esta, esta característica de dona de casa, ou dona de casa, que eu falei, que é o exercício, né, a exclusividade doméstica da atividade, sem fins lucrativos, esta estrutura faz com que possa contribuir para a previdência social. E qual que é a forma de contribuição? A forma de contribuição, 5% sobre o salário mínimo, 5% sobre o salário mínimo, essa é a forma de contribuição para essa segurada facultativa, ou segurado facultativo. Se, por exemplo, eu tenho um segurado facultativo, que não é baixa renda, não é baixa renda, e ele também é uma dona de casa, um dono de casa, ele quer contribuir para a previdência social, ele pode contribuir na alíquota maior, a alíquota é a porcentagem da contribuição, no valor do teto, no valor do teto. Então, esta contribuição, existe uma diferença gigantesca, gigantesca de valores aqui, 20% sobre o teto, 5% sobre o salário mínimo. São essas, as estruturas, são exemplos de equidade na forma de participação no custeio. Quem pode menos, paga menos, quem pode mais, paga mais, contribui mais. Tranquilo? Um exemplo aqui para ficar mais claro. Seguindo os princípios, seguindo os princípios aqui da equidade na forma de participação, temos o 6, o 6 que é diversidade, diversidade da base de financiamento, de financiamento. Que significa dizer o quê? Diversidade na base de financiamento. Significa dizer que o financiamento desta seguridade social será feito de forma múltipla, múltipla, diversa, diversa, ou seja, vários lugares em que eu possa ter arrecadação suficiente para dar conta de todas as despesas públicas relacionadas à seguridade social. E este inciso aqui, ele foi um inciso que teve alteração pela emenda constitucional 103. Você observa aí na sua constituição que a diversidade da base de financiamento anteriormente, antes da emenda constitucional 103 de 2019, ela parava aqui. Essa era a redação. Ela parava aqui, a diversidade da base de financiamento. Show! Com a emenda constitucional 103 de 2019, ela estendeu esta redação do inciso 6. ela colocou lá, diversidade da base de financiamento identificando-se em rubricas contábeis específicas de cada área e ele fala da estrutura e que mantém o caráter contributivo da previdência social. Fer, qual que foi essa diferenciação aqui da emenda constitucional? O que ela fez? Quando ela trouxe esse identificando-se em rubricas contábeis específicas de cada área, ele trouxe maior transparência para a forma arrecadatória destes valores. Fer, está muito tributarês esse rolê, mas a gente entra aqui um pouquinho tributário mesmo. Diversidade da base de financiamento, eu costumo dizer, imagina um banco de sentar com várias bases, com várias bases. Quanto mais bases eles têm, mais sustentação tem esse banco, certo? Se você tira essas bases e, por exemplo, alguma delas dá algum problema, dá algum problema, o que acontece? O banco continua sendo sustentado, ele continua tendo condições de se sustentar. se ele tem poucas bases de sustentação, se você tira uma delas, compromete diretamente a sustentação deste banco. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho uma forma arrecadatória diversa, uma multiplicidade de lugares para sair dessa grana, Fer, quando você fala lugares, dá uma traduzida e o que você quer dizer com isso. Eu quero dizer o seguinte, quando eu falo isso, a multiplicidade de lugares, no artigo 195 ele vai detalhar o financiamento, só que tratando rapidamente sobre o financiamento seria dizer o seguinte, nós temos orçamentos dos entes federativos, União, Estados, Municípios e DF e temos também contribuições sociais, quatro contribuições sociais que você vê no artigo 195. As empresas equiparadas, os trabalhadores insegurados, dos concursos e prognósticos e também ali da, do importador de benefícios e serviços do exterior, para além disso existem outras receitas da Seguridade Social, inclusive leilões da Receita Federal, ali uma porcentagem vinculada para a estrutura da Seguridade Social. Show, então, quanto mais lugares eu tenho possibilidade de arrecadação, ou seja, de receita, o dinheiro que entra, receita é o dinheiro que entra, eu tenho estrutura saúde financeira para dar conta de todas as despesas, ou seja, a grana que sai para pagar todo esse rolê da Seguridade Social. Tranquilo? Então, aqui, quando eu tenho diversidade da base de financiamento, eu tenho uma superação, uma superação do triplice custeio, do triplice custeio, eu tenho uma superação do triplice custeio. Show? Diversidade da base de financiamento, seguindo aqui, para finalizar os princípios, eu tenho o caráter democrático e descentralizado caráter democrático e descentralizado caráter democrático e descentralizado da gestão quadripartite, né? Mediante gestão quadripartite, então eu tenho uma gestão quadripartite, mediante, né? a representação aqui do TEAG, do TEAG. Trabalhadores, empregadores, aposentados e trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Quadripartite para órgãos colegiados, né? Os órgãos colegiados. colegiados. Então eu tenho caráter democrático, ou seja, representação da população, descentralizado, porque quanto mais descentralizado eu tenho essa estrutura da Seguridade Social, mais eficaz ela é, porque se ela é descentralizada por meio, mediante uma gestão quadripartite, eu quero dizer o quê? Se eu tenho representantes de cada um aqui, isso faz com que o caráter seja democrático, descentralizado, eu escuto todos os interessados e eu chego numa estrutura muito mais democrática e também descentralizada. Essa gestão ela é quadripartite, isso despenca em prova, porque tem esta representação desses quatro aqui, dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Nos órgãos colegiados. Fer dá um exemplo de órgão colegiado, o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, é um órgão colegiado que tem a gestão quadripartite e tem representantes destes quatro aqui. Para além destes quatro, eles também incluem os pensionistas aqui, tá bem? Mas lembra que os pensionistas não estão aqui, mas estão especificamente no Conselho Nacional de Previdência Social. Feito isso, essa estrutura dos princípios do artigo 194, eu também tenho três princípios importantíssimos que se encontram na Constituição, que se encontram na Constituição e que a gente vai desenrolar um pouco agora, beleza? Três deles. Lógico que eu também tenho princípios de financiamento, né? Princípios específicos do financiamento, mas em tempo oportuno falaremos sobre isso. Bom, seguindo os princípios, seguindo princípios, temos aqui solidariedade, princípio da solidariedade, princípio da solidariedade, que significa o quê? A estrutura, por exemplo, da Previdência Social, ela é contributiva, ela é contributiva, ou seja, você tem que contribuir para que a Previdência te abrace. Lembra lá da universalidade, do abraço da Previdência? O abraço da Previdência, ela é estrito para quem contribui. Mas se for, você me disse que os dependentes, esses benefícios que você falou, da pensão por morte, acídio e reclusão, eles recebem benefício previdenciário e não contribuem, porque eles são dependentes. Show! Porque a vinculação aqui, ela é uma vinculação indireta. Então, eu tenho um dependente, eu tenho o quê? A Previdência Social e eu tenho um segurado. O segurado está diretamente ligado à Previdência Social e o dependente está diretamente ligado ao segurado. Então, ele está indiretamente ligado à Previdência Social. é uma relação que a gente chama indireta ou também por via oblíqua. Por via oblíqua. Certo? Então, tem que ter uma relação contributiva. Solidariedade, um exemplo de solidariedade é o seguinte, nós temos a estrutura da Previdência, opa, da Previdência, ela é de repartição simples. A estrutura da Previdência é de repartição simples. Repartição simples do regime geral, né? Regime geral de Previdência Social aqui. A repartição simples ela é o quê? Todo mundo arrecada, vai para o mesmo lugar e vai pagar as despesas. Não é cada um especificamente arrecada para o seu benefício. Não é capitalização. Tá bem? Capitalização é regime complementar. Aqui, repartição simples é a grana vai para um rolê só e desse rolê vai pagando as despesas da Previdência Social. Significa dizer, por exemplo, de alguém que contribui durante a vida inteira, acabou que ele não se aposentou, enfim, faltavam ali sete dias para a aposentadoria dele ele completar a idade, o requisito etário e ele teve um acidente trágico. Ele teve um acidente trágico, só que o que aconteceu? Ele não tinha dependentes. Para quê? Ele não tinha dependentes. Na verdade, eu vou dar um... Falei mais trágico ainda. Ele fez o pedido, o benefício, ele fez o pedido do benefício de aposentadoria, na verdade, ele já tinha completado, ele já tinha completado ali num domingo o seu aniversário, comemorou ali o seu aniversário. Na segunda-feira, quando ele ia fazer o requerimento, ou seja, ele já tinha direito, mas ia fazer o requerimento da aposentadoria, ele teve um acidente trágico e ele não tinha dependentes. Para quê? Essa aposentadoria, que era um direito adquirido dele, se transformasse numa pensão, né? Já que ele tinha direito a um benefício previdenciário, ele seria, então, teoricamente, já aposentado e essa aposentadoria poderia gerar a pensão aos seus beneficiários, aos seus dependentes. Só que o que acontece? Ele não tinha dependente. Então, acabou ali, ele contribuiu a vida inteira e não gozou de benefício previdenciário, nunca recebeu benefício por incapacidade temporária e nem permanente, porque ele nunca ficou doente e incapaz para o trabalho. Então, imagina, essa pessoa justifica o princípio da solidariedade, a contribuição dela durante a vida toda e não ter tido uma contrapartida num benefício previdenciário e aquela pessoa que, sendo empregado, empregado, né, já a carteira assinada e tudo mais, sofreu um acidente de trabalho, também da mesma forma trágico, ali no seu, na sua primeira semana de trabalho e ele se aposenta por incapacidade permanente, lembrando que não é mais aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por incapacidade permanente e recebe aí durante anos um benefício previdenciário. A solidariedade aqui do sistema, a solidariedade do sistema numa organização de repartição simples justifica estes acontecimentos, tranquilo? Solidariedade aqui. E tá tudo bem, o sistema, ele se mantém, né, com acontecimentos extremos, assim, e também acontecimentos normais, né, o senhor contribuiu durante tantos anos, se aposentou e também ficou, mas esses dois exemplos, eles são bem claros da solidariedade do sistema. Tranquilo? Bom, eu também tenho aqui pré-existência, pré-existência do custeio, pré-existência do custeio. Quando eu falo de pré-existência do custeio, eu me refiro ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, da Constituição Federal, que fala o seguinte, olha, você quer criar, estender, majorar benefício ou serviço previdenciário, show, show, porém, você não pode fazer isso sem que tenha um custeio total, uma pré-existência de custeio total, tá bem? deste benefício, dessa extensão. Você pode colocar o mnemônico para você lembrar que crime ou também sem, para você lembrar que é criação, criação, majoração e extensão do benefício, criação, majoração e extensão desse benefício ligado especificamente à pré-existência do custeio. interessante que a pré-existência do custeio, ela veio, ela não entrou na Constituição em 1988, ela entrou na Constituição em 1900 e, na Constituição que eu falei, o histórico da Constituição em 1946, ela não entrou no texto original de 1946, mas teve uma emenda constitucional em 1965 que fez com que a pré-existência do custeio viesse, então a pré-existência do custeio não é uma novidade da Constituição de 1988, ela já vinha numa emenda constitucional em 1965 na Constituição, na Constituição Federal de 1946, feito pré-existência do custeio e eu tenho aqui anterioridade, anterioridade nonagesimal, nonagesimal, e quando eu falo de anterioridade nonagesimal, também estou no artigo 195, agora, no parágrafo sexto, que diz o seguinte, olha, as contribuições sociais, elas só poderão ser cobradas após 90 dias da data da publicação desta instituição ou modificação das contribuições sociais, certo? Significa o que? Olha, não pode do nada o Estado falar assim, olha, vamos mudar essa contribuição aí, vamos mudar esse rolê, essa instituição, vou instruir e modificar uma contribuição social e eu vou colocar ela abaixo dos contribuintes. Não, não é assim que funciona. Quando eu falo de anterioridade nonagesimal, tem que dar um respiro de pelo menos 90 dias na data dessa publicação, um respiro de pelo menos 90 dias em português, claro, aqui na sua constituição, no artigo 195, parágrafo 6, você vai ver ali que as contribuições só poderão ser cobradas, só que ele fala da anterioridade nonagesimal ou também anterioridade mitigada, princípio da noventena, tem esses sinônimos também, significa dizer que tem que dar o respiro de 90 dias, não pode do nada instituir ou modificar e colocar goela abaixo dos contribuintes dessas contribuições sociais, não é para confundir, e ele fala ali no artigo, no final ali do parágrafo, não é para confundir com a anterioridade pura, entre aspas, que significa aquela anterioridade de outro exercício financeiro, ou seja, se ela foi instituída em um ano, tem que esperar o ano seguinte para cobrar, não é assim que funciona, anterioridade nonagesimal tem que ter o respiro dos 90 dias, após 90 dias, significa dizer que necessariamente passou os 90 dias cobra, não, coloca ali após, significa que tem que dar o respiro de 90, o respiro pode ser maior, pode, mas pelo menos tem que ser de 90 dias, tranquilo? Feito estes princípios aqui, da estrutura anterioridade nonagesimal após 90 dias, e rapidamente para finalizar, rapidamente para finalizar, eu coloco aqui para você o seguinte, da Seguridade Social, da Seguridade Social, você tem a Saúde que é Universal e não Contributiva, e não Contributiva, você tem a Assistência Social, Assistência Social, que ela é para quem dela necessitar, ela não é Universal, é para quem dela necessitar, e ela também é não contributiva, ou seja, você não precisa de contribuição para acessar um benefício, exemplo de benefício, DPC Loas, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, aquele valor, aquela garantia de um salário mínimo prevista lá no artigo 213, inciso 5 da Constituição Federal, garantia de um valor de um salário mínimo, não é uma aposentadoria, muitas pessoas confundem, porque pessoas recebem aposentadorias no valor do salário mínimo e outras recebem o BPC no valor do salário mínimo e acham que recebem uma aposentadoria, não é, é o amparo social aqui, tem uma estrutura de assistência social, quem dela necessitar, ela não é universal, não confunda, e aqui temos a previdência, previdência, show, quando eu falo de previdência social, ela é o que? Ela é, da previdência social, eu tenho que fazer um apanhado contigo, da previdência social, eu tenho regime geral de previdência social, certo? O regime geral de previdência social, que é basicamente para os trabalhadores de iniciativa privada, basicamente para os trabalhadores de iniciativa privada, aqueles que não estão vinculados ao, e aqueles que não estão vinculados a um regime próprio de previdência social. Então, este regime geral de previdência social aqui, ele, quais são as características dele? Bom, as características são, ele tem um caráter contributivo, contributivo, filiação, obrigatória, filiação obrigatória, e ele preserva, ele preserva o equilíbrio financeiro e atuarial, equilíbrio financeiro e atuarial. Show, traduza aqui, caráter contributivo significa, lembra da universalidade aqui, lembra lá da universalidade, artigo 194, parágrafo único, inciso 1, o abraço da previdência social é para quem dela contribuir, seja diretamente o segurado, seja, seja diretamente o segurado ou seja o dependente desse segurado de forma indireta. Show, filiação obrigatória significa dizer, olha, a contribuição social deste trabalhador, se ele faz, né, se ele exerce uma atividade econômica, se ele exerce uma atividade econômica, significa dizer o que? Se ele exerce uma atividade econômica, este é o fato gerador da contribuição social, significa que não é uma opção dele se vincular ao sistema, é uma obrigação, é uma obrigação se vincular ao sistema, por isso existem os segurados obrigatórios e também os segurados facultativos, que são aqueles que não exercem atividade econômica, por isso que a filiação deles, o vínculo deles com a previdência social, com o regime geral, ele é facultativo, é uma escolha. E aqui, equilíbrio financeiro atuarial significa dizer que o regime geral ele preserva, tem que preservar o equilíbrio financeiro, que é o que? As contas de agora e o atuarial, que é a médio e longo prazo. Tranquilo? Feito aqui o regime geral de previdência social, eu também tenho dentro de regimes, passando aqui, temos o regime próprio, o regime próprio, o regime próprio é o que? O regime próprio é aquele regime previdenciário dos servidores públicos de cargo efetivo do artigo 40 da Constituição Federal. E ele também tem caráter, assim como o regime geral, ele tem caráter contributivo, ou seja, estes servidores contribuem para o sistema, estes servidores contribuem para o sistema, ele tem, ele é solidário, tem o caráter solidário, que também preserva o equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro e atuarial. Lembrando que no regime próprio, a contribuição, né, ela é um pouco diferente do regime geral, porque aqui nós temos o mnemônico pesa, o mnemônico pesa, que é a galera que contribui para esse sistema do regime próprio, que são o que? os pensionistas, os entes federativos, ou seja, União, Estados, DF, municípios vinculados a esse regime próprio, obviamente, temos os servidores ativos e também os aposentados. No regime geral, os aposentados, os pensionistas e os aposentados não contribuem para o sistema, tá bem? Não contribuem para o sistema, excepcionalmente, eles vão contribuir, mas não com a cara de pensionistas nem de aposentados, porque ao mesmo tempo ele pode ser um aposentado que recebe a sua aposentadoria e continua trabalhando. O fato dele continuar trabalhando, ele exerce atividade remunerada que gera o quê? O fato gerador da contribuição social. Então, ao mesmo tempo ele é um contribuinte, mas não porque ele é aposentado, mas porque ele continua exercendo atividade econômica, entende? Este é um exemplo. E pensionista da mesma forma, pode receber uma pensão por morte, isso no regime geral, pode receber uma pensão por morte e ter o seu trabalho, a sua atividade remunerada. Show? Então, este aposentado e esta pensionista não contribuem para o sistema do regime geral por serem pensionistas nem aposentados, mas contribuem por exercer atividade econômica. Show? Que faz o quê? Ter filiação obrigatória. Então, não tem aqui o ente federado, né? Estrutura é diferente porque a orçamentária é do artigo 195 CAPT e dos servidores públicos, servidores públicos ativos vinculados efetivamente ao seu regime próprio. Lembrando que todo lugar tem regime próprio, todo servidor de cargo efetivo está vinculado a um regime próprio. Não, porque existem, por exemplo, municípios que têm servidores de cargo efetivo, mas não têm regime próprio, não têm estrutura financeira para que tenha, para que preserve o equilíbrio financeiro atuarial e são servidores vinculados ao regime geral porque eles não têm regime próprio. Se eles tiverem regime próprio eles são vinculados obrigatoriamente a esses regimes. Se eles não têm regime próprio aí eles vão para o regime geral. Por fim, e finalizando aqui, temos o regime complementar. O regime complementar que é o próprio nome dele diz ele complementa o regime geral e o regime próprio. Ele complementa. Logo, se ele complementa tem esse caráter complementar ele é o que? Facultativo. Ele é facultativo. Facultativo e também autônomo, autônomo aos demais regimes. Facultativo porque você pode se vincular a ele ou é uma escolha sua é uma escolha e ele é autônomo com relação aos outros regimes. Ele tem uma divisão interna de entidades abertas e entidades fechadas. Entidades abertas são aquelas que detêm fins lucrativos por exemplo os bancos entidades fechadas podem ser diferentes vinculadas à categoria profissional ou também vinculadas à categoria profissional ou por exemplo a empresas grandes empresas podem ter também previdência complementar de entidade fechada tá fechada a essas pessoas beleza está fechada a essas pessoas e eles não têm não têm fins lucrativos diferentemente da aberta que é um banco né que tem sim fins lucrativos tranquilo feito isso aqui dito esse panorama da seguridade social dos regimes do histórico finalizo aqui contigo e eu espero que tenha ficado caro um abraço